Vem lá no céu, uma lua existe Vivendo o sol no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar viu e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Sofra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão athon